E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Beleza? Então hoje no vídeo de hoje a gente vai estar falando de uma, novamente de uma revista, né? Então tá falando dessa edição aqui de 4 rodas de abril de 1976. Olha quanta situação interessante que ela tem. Tem o teste do Chevette com o Fusca. Tem a Chevrolet fazendo teste com o novo Chevette que na verdade era o Walsh Hall Chevette lá da Inglaterra, do Reino Unido, que eles estavam fazendo o teste aqui. Já era o Chevette Rete já, né? Apareceram. Tem a Brasília, né? Com a frente aí do Passat, né? Que eles estavam fazendo o teste. É muito interessante, né? Mas tem uma coisa antes que eu gostaria de mostrar pra vocês, né? Que é isso aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo que linda essa veraneio? Pois é. É um teste da veraneio de luxo. Muito bonita, né? Robusta, muito confortável e com amplo espaço pra carga. Veraneio chega a 140 km. Bonita demais, né? 7,5 é ela, né? Muito bacana. Então, essa veraneio aqui, eu não sei se vocês sabem a título de curiosidade. Ela foi desenhada pelo projetista americano, né? Que era o chefe de designer da Chevrolet aqui. Que ele era o chefe de designer da Chevrolet americana. Ele que desenhou a subúrbana americana, né? E depois ele veio pra cá pro Brasil e desenhou a veraneio. Acho que ele caprichou mais aqui, né? A nossa veraneio é muito mais bonita do que a primeira subúrbana, né? Também acho. Então, mas vamos falar aqui do Fusca, né? E do Chevette. Então, é o teste aqui. É com relação ao Chevette Especial e o Fusca 1600, né? Que eles estão dizendo aqui que tem desempenho e um consumo semelhante. É interessante dizer que o Chevette aqui tá na sua versão especial, que é aquela básica, né? É o pé de boi da época do Chevette. Mas esse Fusca aqui não é qualquer Fusca, né? É o 1600, né? A gente tem que lembrar que na época o Fusca era o que? Era o 1300L, né? E o 1500. Então, esse aqui era aquele super bizorro, né? Bizorrão, né? Talvez, né? Mas sem aquela... Aqueles incrementos esportivos, né? Então, poxa, botou assim os dois em pé de igualdade, né? Mas, assim... Era pra ser mais pareio. Eu acredito que deveria ser... Assim, como o Chevette básico deveria ser colocado aqui no teste 1300L, né? Que aí o desempenho e o consumo não ficavam tão semelhantes assim, né? Mas vamos ver aqui como é que a matéria tá desenrolando com relação a isso. O Chevette Especial e o Vox 1600 tem desempenho e consumo semelhante. É o que revela o teste feito em igualdade de condições. Só pra lembrar que o teste aqui foi feito pelo grande Claudio Cassuz, né? Ele que fez a reportagem disso daí. Todo mundo conhece, né? Acho que acredito que quem é fã do automobilismo conhece ele, né? Então, ele tá botando os dois em pé de igualdade, né? O Fusca e o Chevette, né? A gente tá dizendo aqui... O Vox 1600 constitui o ponto mais alto da linha Fusca, que no Brasil começa com 1300L básico. Tem o motor, tem o 1300L, né? 1300L. E termina após a eliminação do 1500 com o 1600L equipado pela fábrica com dois carburadores. Tá vendo? Então, ele já... Esse aqui é o ponto alto do Fusca, né? Eles botaram o Fusca a top pra fazer um teste comparado com o Chevette. Aí, né? Já é demais, né? Eu acho que deveria ter... Se fosse o Chevette SL, né? Mesmo que o motor... A mecânica fosse a mesma, ainda valeria, né? Eu... No meu ponto de vista, né? Você vai fazer um teste com o Fusca 1600. Agora, o Chevette especial com o Fusca 1600, que era o top de linha, né? Eu achei que não ficou legal, não. E aqui é aquela coluna que eu sempre falo, né? Que eu gosto de ver. Os resultados. O desempenho. Prejudicado pela preocupação em evitar a pré-ignição, velocidade máxima, acelerações e retomadas são razoáveis. Tá falando do Chevette, né? Agora, com relação ao Vox 1600. Com o motor de cilindrada praticamente igual ao do Passat TS, tem um desempenho inferior, embora seja robusto. Então, as características do Fusca. Eu acho que o Fusca é bacana. Bem legal ele. Mas, assim, minha torcida sempre foi pro Chevette. Eu sempre fui fã de Chevette. Eu tive vários e vários Chevettes, né? Meu último foi um 93. Um L93 já com licenciado em 94. Muito bonito. Eu vendi há pouco tempo. Consumo. Um ponto positivo do Chevette. Na média geral do sistema 4 rodas, seu índice foi bom. 11,49 km por litro. Agora, com relação ao Fusca, pelo sistema 4 rodas, o índice geral foi de 12,23. Em baixas e médias rotações, a economia será sensível. Também tá bom. Então, praticamente, tá mais ou menos na mesma faixa, né? Agora, eu confesso a vocês que eu fiquei até um pouco surpreso agora. Porque eu sempre achei que o Fusca fosse beberrão, né? Parece que esse aqui tava bem acertado, né? Não sei se porque a gente já tava no... Já no auge da crise do petróleo, né? Em 1976, né? Esse Fusca tá bem econômico. Porque na época que eu me lembro que o meu pai falava que era muito difícil conseguir regular tão bem o Fusca pra ele fazer 12 km por litro, né? Ele nunca chegava nisso, né? E esse aqui é o 1600 com dupla carburação, né? Motor. Utilizando um projeto moderno, poderia apresentar melhor arredimento se tivesse sua taxa de compressão aumentada. Estão falando do Chevette, né? Com relação ao Fusca, 1600 de dupla carburação, idêntico ao da Brasília, e com boas acelerações. A potência é incompatível com a cilindrada. Então eles já tão vendo aqui o Fusca... Porque agora tem uma margem de parâmetro dentro de casa, né? O Passat, né? Então eles verificam o Passat, né? Na época que já tava com o motor 1.6 UTS. Com o Fusca, é desproporcional, né? Mesmo tendo a mesma cilindrada, né? É a desvantagem do motoboxer, né? Ele não tem aquela mesma capacidade, né? O desenvolvimento maior que aconteceu na história do motoboxer foi com relação aos Porsche, né? E a Subaru, né? Que desenvolveram bastante o motor, né? Vamos ver mais o que aqui. Vamos falar da estabilidade, né? Uma das qualidades mais apreciadas do Chevette. Tem comportamento neutro, sendo substersante no limite. Isso aí eu me lembro muito bem, né? Na época de reportagem sempre elogiavam o Chevette, né? Agora com relação ao Fusca. A adoção de morrodas de 5 polegadas de talas de 5 polegadas melhorou a estabilidade. Dando um comportamento mais neutro. Não é porque a Fusca tinha aquelas cadelinhas secas, né? Esse pneu diagonal fino, né? E agora já é o radial, né? 5 polegadas, né? É o tipo da Brasília, né? Já fazia diferença, né? Agora vamos falar aqui do estilo. Isso aqui eu acho interessante. O estilo perdeu os frisos e enfeites nas versões luxo e superluxo, né? Aqueles L e SL. Evitando certas concessões ao mau gosto naqueles modelos. Tá falando do Chevette. Isso aí é uma coisa até que vale a pena ressaltar. A 4 roda nessa época, que eles metiam o pau naquelas coisas que a gente tanto aprecia hoje em dia. Aqueles adornos cromados, né? Desses carros clássicos, né? Aqueles sobreários no paralã, nos paralamas, né? Aqueles, todos aqueles apliques, né? Aqueles detalhes todos que a gente tanto aprecia hoje, eles metiam o pau na época. Eles não gostavam não. Isso aí é uma concessão ao mau gosto. Com relação ao Dodge Dart, então, eles davam muito pau nele por relação àqueles cromados todos. E a gente adora isso. Tanto que até hoje a gente curte isso aí. Agora vamos ver com relação ao Fusca. A única modificação deve-se às rodas de aro 14 e tal a 5. Mas trata-se de um pequeno detalhe num conjunto superado. Por isso que a Volkswagen tinha uma preocupação na época já de trazer um substituto para o Fusca, né? Porque já estava superado. O design do Fusca em si, tudo que o Fusca apresentava, já era superado nos anos 70. E a mecânica também pode-se considerar. Mesmo que ela tenha durado muito tempo ainda com a Kombi, mas é superado. O motor do Passat era infinitamente melhor do que o do Fusca. Embora tenha maior resistência do Fusca, naquela época era fácil de achar, em qualquer lugar você achava, né? Mas já era superado, né? Então eles desenvolveram a Brasília ainda naquela concepção do Hercules, né? E no Gol eles continuavam insistindo ainda nisso, né? Nessa mecânica, né? Hercules, né? Mas não... Vocês sabem, né? A história mostrou o fracasso que foi, né? A salvação do Gol foi o... O Gol GT, quando veio com o motor... Finalmente, né? Com o motor refrigerado a água, né? Que foi aquele espanto, né? Todo na época lá, aquele carro lindo, né? Que era o Gol GT, quando foi lançado, né? E no ano seguinte já veio a outra... A família da linha normal do Gol, né? O L, LS, já vindo com o motor refrigerado a água também, né? Ali que foi a renovação, né? Tem o antes do motor refrigerado a água e depois do motor refrigerado a água na história do Gol, né? Que antes, pô... A gente curte hoje em dia, né? Aquele Golzinho, né? Refrigerado a água, né? O que eles chamam de batedeira, mas... O ar de convir que o Gol refrigerado a água era muito melhor do que ele, né? Pois é. Então, pessoal... Eu achei muito interessante nessa matéria aqui, né? Do Chevette, né? E... Do Fusca, né? Que aborda vários aspectos, né? Mas o que eu falei... Eu achava que deveria ser colocado aqui em prédio de igualdade, né? Já que era o topo do Fusca, teria que colocar o topo do Chevette, né? Mesmo que fosse desproporcionar, mas a gente tem que equivaler, né? A gente tem que entender que... Pra ficar mais honesto, deveria ser assim, né? E aqui é aquela outra parte que a gente gosta muito também, né? Acho muito interessante isso aqui. Dessas revistas, né? Que, infelizmente, a gente não tem mais. Ficou na saudade, né? Quatro rodas mudou muito, né? Perdeu muito a qualidade dela, né? Com o passar dos anos, né? Mas é isso aí, galera. Essa revista aqui é muito interessante, né? Além desse teste da veraneio, né? Como eu falei, tem outros interessantes aqui, né? E tem aquela parte que eu acho muito legal dos equipamentos, né? Da época, né? Muita coisa interessante, né? A indústria nacional era pujante nesse sentido, né? Porque vale lembrar que a gente estava na época da... Nós estávamos com a restrição das importações, né? Então a indústria nacional tinha que inventar vários tipos de acessórios, né? Porque o brasileiro, ele sempre gostou de equipar seu carro, né? O carro era um membro da família Então os acessórios, né? Para o seu carro era toda a diferença Naquela época era mais difícil ver um carro original Novo, né? No caso, né? Do que um carro equipado Geralmente todo o carro de todo mundo tinha alguma coisa diferente Nem que fosse o farol naquele Silibrim, né? O nome correto é Sialed Bin, né? Falando, né? É Silibrim Mas na época todo mundo falava Silibrim Nem que fosse esse farol Ou aquele farol amarelo também, né? Que fazia muito sucesso Ou o próprio rádio, né? Daquele de bandeja, né? O brasileiro sempre gostou disso, né? Botar seu carro exclusivo, né? Com detalhes assim, né? Que era praticamente um membro da família, né? Todo cuidado, né? Dia de domingo era dia de lavar o carro, né? Dar aquele trato nele, né? Era muito bom, né? Eu lembro muito bem disso aí Tive uma infância feliz, né? Mas é isso aí, galera Se vocês tiverem algum comentário Alguma coisa pra falar Passa pra gente aí Deixa aí nos comentários aí Vai ser muito bem-vindo E eu vou responder todos, tá beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado aí Fique com Deus aí Um abração aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!